Oi gente! Vocês estão vendo o Caio de casaco e perguntaram nos comentários, mas o que aconteceu Caio? Vocês não têm aquecimento? Não é que aqui nós temos um pequeno quarto assim que a gente dificilmente usa e a gente não aquece logicamente, já que a gente não usa né, a gente deixa sem aquecimento e assim, claro que se torna um pouco mais frio, mas sem problema nenhum, nós temos o tanque cheio de óleo a gente tem aquecimento suficiente, também o inverno é muito ameno esse ano que a gente não precisa esquentar tanto Pois bem gente, já que nós estamos falando de aquecimento, aquecimento global, a grande história que vem vindo para todos nós principalmente nós europeus, principalmente nós alemães, que vamos, que muda bastante, é e se fala até da RDA 2.0 2.0 RDA, antiga Alemanha Oriental, onde foi dito exatamente o que, quando e como você podia gastar o seu dinheiro, você tinha que ficar na fila para conseguir carne, você tinha que esperar anos para conseguir um carro você não teve o prazer de poder comprar facilmente frutos, frutas tropicais e assim adiante e se tudo continuar, nós estamos justamente escorregando para um RDA 2.0 Berlim e cidades amigas querem racionar carne e viagens aéreas para a proteção do clima tudo para o nosso bem no fundo, no fundo, para proteger o clima, mudança climática, vocês sabem, vem com tudo e agora então todos nós contra a mudança climática e afinal, a gente nunca esquece, é para o nosso bem menos voos para um clima melhor atualmente 45% dos alemães renunciaram às viagens aéreas no futuro por razões de proteção climática 27% estariam dispostos a decidir de comer carne menos carne no futuro 23% não dirigiam mais um carro para a proteção do clima 22% dos entrevistados, por outro lado, não estariam dispostos a passar sem nenhum desses itens no futuro de acordo com a pesquisa essa pesquisa foi do ano 2021 eu acredito com o último ano ainda esse número de pessoas que concordam em se obmeter, a gente pode dizer assim obmeter isso aumentou esses 22% você sabe, né? esses 22% são aqueles negadores 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 ou conspiradores ou enfim né? todos eles são radicais né? custos da proteção do clima quase metade dos respondentes estariam dispostos a gastar mais dinheiro em produtos e serviços favoráveis ao clima 9% dos alemães estariam até mesmo dispostos a gastar significativamente mais dinheiro com eles 34% dos respondentes não queriam cavar mais fundo em seus bolsos para a proteção climática pois então vocês já podem ver em 2021 já tinha muitos a favor de ter mais regulamentação de ter mais restrições né? esse número com certeza ano passado para cá ano retrasado para cá aumentou ainda e nós estamos nesse Green Deal que coloca tudo abaixo do objetivo de parar a mudança climática alimentos básicos como carne e latexinos devem ser racionados as viagens aéreas são prejudicais ao clima e só são permitidas em certos números é cada vez mais a gente fica sabendo de organizações de até partes do governo que exigem mais da população claro sempre por nosso bem nunca esquecem disso né gente afinal nós vamos usufruir mais tarde do resultado e só são permitidos em certos números voos aéreos esse é o objetivo do C40 Cities Climate Leadership Group fundado em Londres em 2005 o grupo agora incluiu 96 cidades do mundo inteiro entre elas Berlim Heidelberg Paris Roma eu vi na lista também inclusive até Curitiba a rede quer permitir a ação que agora é absolutamente necessária para contrair a crise climática o plano é o seguinte todos tem direito a apenas 16 quilos de carne e 90 litros de produtos lácteos por ano para a comparação o consumo médio na Alemanha é atualmente de cerca de 55 quilos de carne é para baixar para 16 quilos e cerca de 130 quilos de produtos lácteos e é para baixar de 130 para 90 o grupo também tem como objetivo a mobilidade dos indivíduos mas de uma viagem de avião a cada dois anos não será mais possível de acordo com os planos do C40 nem todos poderão ter um carro apenas 190 de cada mil habitantes atualmente são 580 de mil habitantes terão então o privilégio de registrar seu próprio veículo esse é o nosso futuro gente cada vez mais a gente percebe que não só os governos em geral estão querendo ir a esse caminho como também muitas organizações muitos grupos que já se formaram estão direcionando ao mesmo caminho e isso vai fazer com que nós vamos ter grandes mudanças nós principalmente aqui na Europa eu acredito que vai acontecer primeiro depois disso vai se estender né logicamente que aqui se tem mais chance de levar as pessoas a esse caminho porque a nossa infraestrutura já é eu não vou dizer boa para isso mas já tem certas a infraestrutura para si em si já existe tem que ser melhorado sim bastante mas já existe principalmente nas cidades grandes né onde vai acontecer isso com mais rapidez isso eu acredito pois e a mudança de deixar de comer carne de usar menos produtos láteos a esse caminho nós já estamos né nós estamos vendo cada vez mais a propaganda em cima de se alimentar de forma diferente pelos gases que os animais produzem enfim por tudo aquilo né e já que o povo de sozinho não chega a isso nós vamos ter restrições também o uso do carro a gente percebe já aqui né o uso do carro vai ser problemático para nós no futuro e se você acreditar que isso não acontece a gente se consegue fazer tudo através do preço é justamente isso que está nesse momento acontecendo nós temos um imposto sobre as emissões CO2 né e o imposto uma vez colocado ele pode aumentar o quanto é decidido né isso faz com que doa no bolso e vai fazer com que o povo vai deixar de consumir né primeiro a gente não sente tanto mas com o tempo a gente vai sentindo cada vez mais e automaticamente uma certa porcentagem de pessoas primeiro logicamente aquelas que já não tem muitas condições eles vão deixar de usar né e assim vai indo passo a passo e depois disso além de dificultar ou de ter um carro através impostos né lógico nós também vamos ser punidos vamos dizer assim ainda mais as pessoas que tem apartamentos casas antigas que vão ser obrigados a investir para não produzir mais tantas emissões nós temos uma escala de a a g h né e quanto mais você vai para baixo a melhor prédio apartamento que menos emissões produz e quanto você desce mais a escala quando você chega em c d e f g h então o seu a sua moradia vai tem que mudar futuramente vão existir leis para isso isso tudo já está sendo colocado e você sendo dono entre aspas nunca nós somos donos dos nossos apartamentos primeiro porque a maioria tem que fazer um baita de investimento um crédito que ele vai tem que pagar durante 20 30 anos de volta depois nós sempre vamos ou temos que pagar o chamado IPTU né e você sabe é mais um imposto que se necessário pode ser aumentado gente cuidem-se pensam um pouco naquilo tudo que vem acontecendo não deixem-se levar manipular né sempre estejam atentos abertos e usem a cuca e os olhos para observar as coisas que vem acontecendo ao redor de você não só aqui no Caio como também no celular forte abraço mano coração até no próximo vídeo tá tchau Obrigado.